Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Editora Aruanda apresentam Novo Manual do Médium de Umbanda De Diamantino Fernandes Trindade e Lara Yara de Alexandria Narrado por Daniel Zafran Reflexões A libertação é um fenômeno demorado e lento. A ânsia de se libertar é uma característica da espécie humana. Mas os vínculos de ordem moral ou sentimental, Bem como os traços da raça transmitidos por gerações Impedem o aceleramento dessa conquista. No terreno intelectual, porém, Em que o pensamento goza de relativa independência, O raciocínio derruba todos os tabus E o milagre da libertação se opera de modo luminoso Para o encontro do que se tem em mira. João de Freitas Religião não é uma ciência exata. Na religião, não há verdades absolutas E sim várias interpretações, Com posicionamentos diferentes. E todos eles precisam ser respeitados. O posicionamento particular com respeito à religião É um direito inalienável. Palavras iniciais Muito se tem falado sobre a diversidade de liturgias da Umbanda, Que compreende múltiplas correntes de pensamento. E não podemos dizer quem está certo ou errado, Pois todos, de algum modo, estão certos. A Umbanda, seja ela tradicional, Esotérica, Carismática, Cruzada, Sagrada, Homoloco, Etc. É simplesmente Umbanda, Com liturgias diferentes. A essência da espiritualidade Pode estar travestida de diversas maneiras. O importante para o plano astral é, Primeiro, Que se consiga atingir os objetivos de determinada comunidade. É também quando surgirem as oportunidades, Pouco a pouco e com clareza e flexibilidade, Descortinar os véus da Senhora da Luz Velada, Permitindo que por meio de esforço, Amor e dedicação, A percepção do sagrado dentro e fora de nós, Possa ser desenvolvida para que nos tornemos seres mais autoconscientes. Como nos dizia Mestre Itaomã, Filhos, Não existe para o momento atual verdade absoluta, Pois até mesmo um relógio parado está certo duas vezes ao dia. Neste manual, Apresentamos alguns conceitos teóricos fundamentais sobre os orixás. As sete linhas da Umbanda, O sincretismo religioso, A implantação da Umbanda no Brasil. Explicamos algumas práticas do cotidiano dos terreiros, Bem como alguns procedimentos dos médiuns umbandistas. Trazemos uma série de importantes orações e trabalhos Que o médium pode realizar no dia a dia. Principalmente para os iniciantes, Apresentamos o hino da Umbanda, As datas comemorativas, E o juramento do umbandista. Também não foram esquecidos alguns temas mais polêmicos. Lembramos que, Para surtir efeito, Todo trabalho espiritual requer, Antes de tudo, Confiança no plano espiritual. É necessário abrir a mente Para que as boas vibrações do astral Possam atuar em nossos sete corpos. Temos certeza de que muitos dirão Que é uma ousadia revelar algo que é secreto. Para estes perguntamos, As coisas precisam ser secretas para sempre? Manter práticas ritualísticas em segredo Não é uma forma de alimentar a vaidade, Manter e aumentar o poder? Muitos estão velando algo que não conhecem, Pois o verdadeiro conhecimento hermético da natureza Está parcialmente perdido. Velar fragmentos de fragmentos É uma perda de tempo. Quando um conhecimento é revelado, Das duas, uma. Aqueles com olhos de ver e sentir Farão o bom ou o mau proveito Desse conhecimento. Nesse sentido, Cada um deve prestar contas À própria consciência Pelo uso devido ou indevido De um saber. Para outros, O conhecimento revelado Continuará a ser velado, Pois ainda não tem capacidade Para entendê-lo. Então, qual é o medo? Perder o poder de subjugar As mentes menos desenvolvidas E diminuir a influência do seu império? Estamos no terceiro milênio. É hora de revelarmos O que precisa ser revelado, Mesmo que isso incomode alguns. Procuramos, na medida do possível, Atender aos anseios E às dúvidas dos médiuns Das vertentes tradicionais da Umbanda, Bem como dos médiuns Da Umbanda esotérica Raiz de Guiné. Nossas principais referências São Zélio de Moraes, Caboclo das Sete Encruzilhadas E Orixá Malê Além de Woodrow Wilson da Mata e Silva E Pai Guiné Ao longo da obra, Os ouvintes perceberão Muitas alusões aos santos católicos. Não devemos esquecer Que a Umbanda recebeu Fortes influências do espiritismo, Do africanismo, Da magia europeia E do catolicismo. Desejamos que este audiolivro Possa esclarecer O cotidiano de terreiro De nossa querida Umbanda E servir como ponto de reflexão Para os cérebros pensantes E corações sensíveis No sentido de olhar Despidos de preconceitos A realidade da Umbanda. Somos o que somos, O nosso Saravá a todos. Diamantino Fernandes Trindade Lara Yara de Alexandria Hino da Umbanda Letra de João Manuel Alves E música de Dalmo Da Trindade Reis Refletiu a luz divina Em todo seu esplendor É do reino de Oxalá Onde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda Para tudo iluminar Umbanda é paz e amor É um mundo cheio de luz É a força que nos dá vida E a grandeza nos conduz Avante, filhos de fé Como a nossa lei não há Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Para conhecer a história Do hino da Umbanda Sugerimos a leitura do livro História da Umbanda no Brasil Vol. 1 Publicado pela Editora do Conhecimento Juramento do Umbandista Ronaldo Linares Ao abraçar a fé umbandista Eu juro solenemente Perante Deus e os orixás Aplicar os meus dons de mediunidade Somente para o bem da humanidade Reconhecer como irmãos de sangue Os meus irmãos de crença Praticar com amor a caridade Respeitar as leis de Deus E as dos homens Lutando sempre pela causa da justiça E da verdade Não utilizar Nem permitir que sejam utilizados Os conhecimentos adquiridos em um terreiro Para prejudicar a quem quer que seja Eu juro A iniciação na palavra de Exu Exu capa preta Iniciar-se é envergar a túnica da humildade Iniciar-se é servir primeiro antes de ser servido Ser iniciado é calar para que os outros falem Não querer mais do que ninguém Ser sempre abnegado Ser sempre conciliador E de todas as formas buscar a reunião dos antagonismos Buscar na união dos opostos o elo perdido Isso é que é ser iniciado O iniciado é o que tem consciência de onde põe a mão Por que põe a mão Com que finalidade vai pôr a mão Se precisar E como tira as duas mãos O iniciado é aquele que entende que está se renovando Renovando o outro Está se aprimorando Aprimorando o outro Isso é ser iniciado Que todos possam se iniciar na própria vida Aprendendo a ser médiums Aprendendo a colher o fruto Na hora certa Texto ditado a Diamantino Fernandes Trindade Em 1993 Parte 1 Conceitos elementares da Umbanda Religião e espiritualidade Larayara de Alexandria Para entender melhor os conceitos E diferenciar religião de espiritualidade De forma simples Pode-se dizer que a religião surge como um meio Para alcançar a espiritualidade Já a espiritualidade É a busca por compreender o sentido da vida Da transcendência Aquilo que de fato se é Sempre que se fala em religião Remete-se à etimologia popular A palavra latina Religare Que significaria A religação do homem a Deus Embora para muitos estudiosos Tal etimologia seja falsa Trata-se do primeiro degrau de consciência Quando se começa a estudar a religião Esse sincretismo popular Traz sentido para muitos Que entram nas religiões Em busca de espiritualidade Mas qual seria a etimologia Correta de religião? O latim religio Que significa reverência Respeito A palavra deriva de Religere Cuja partícula Re Indica reiteração Ou seja De novo E está associada ao verbo Legere Ler Significando Tomar com atenção Dessa forma Pode-se dizer Que uma pessoa Vive a religião Quando cuida rigorosamente De algo que deve ser cultuado Perceba que Para um ser Se tornar mais espiritualizado Do que outro Ele não precisa ser De uma religião específica Pois a religião É apenas Uma das inúmeras Possibilidades existentes Na busca pelo sagrado A Umbanda Está fundamentada Em quatro pilares Religião Ciência Filosofia E arte E são esses quatro pilares Que conferem equilíbrio Ao ser Para seguir no caminho Da espiritualidade Veja no material De apoio 1.1 Os quatro pilares Do conhecimento Religião Pode-se dizer Que é a porta de entrada Para o contato Com o universo espiritual Por meio de sua liturgia Os consulentes E médiuns Passam a ter contato Mais objetivo Com o mundo espiritual Veja que se diz Mundo espiritual E não espiritualidade Pois a espiritualidade É algo que desperta De dentro para fora Dessa forma A liturgia Com seu condicionamento Ajudará Nesse despertar Ciência Ainda de forma Objetiva Traz o conhecimento Necessário Para se viver Na matéria Em harmonia Com o mundo espiritual Busca a realidade E os aspectos Extrafísicos Ou seja Aquilo que vai além Deste mundo convencional Filosofia Quando se adentra Ao aspecto filosófico O que não é possível Sem ter a religião E a ciência Presentes e claras Começa-se A ter consciência Do modo Como se deve viver A filosofia Transcende Aquilo que é lógico E exato E passa a tratar Os aspectos Mais subjetivos Que variam De acordo Com cada ser Pois as necessidades São diferentes Para cada um Na doutrina filosófica Começam a ser feitas Verdadeiras Transformações Internas As quais Refletem Significativamente Na forma Como se age Passa-se A respeitar As pessoas Como elas são Pois Pela compreensão É possível Entender Que cada ser Tem um grau De consciência Arte Este pilar Se integra Aos outros Três E assim Como a filosofia Trata também Dos aspectos Subjetivos A arte Busca despertar O sentir Na liturgia Religiosa Por exemplo A arte É expressa Por pontos Cantados Sons emitidos Pelas entidades Pontos Riscados Etc Cada forma É capaz De tocar E trazer Um significado Diferente Para os inúmeros Seres Abstraindo-se Da religião Em si Pode-se Perceber Que existem Diversos Seres Que se Desenvolvem E que cuidam De sua espiritualidade Constantemente Sem estarem Ligados A alguma Religião O mundo É amplo E existem Diversos Caminhos Que podem Ser Percorridos Na Antroposofia Por exemplo Diz-se Que a arte É o elo Mais intenso Do homem Com a Espiritualidade Pois é Por meio Dela Que o ser Humano Entra em Contato Com sua Própria Essência E por intermédio De sua sensibilidade Que tenta expressar Esse seu sentir Então pergunta-se Quer dizer que se eu não tiver religião Não praticar nada Ainda assim eu posso ser espiritualizado? Sim Isso varia de ser Para ser Costuma-se dizer que Na maioria das vezes Quanto mais religioso Um ser se diz Mais longe da espiritualidade Ele se encontra Em linhas gerais Entender a espiritualidade Muitas vezes Torna-se Trabalhoso Pois Para a grande maioria É muito difícil Abstrair Além daquilo Que os olhos Podem enxergar Se a religião For Realmente Apenas O meio Então a liberdade O prazer A harmonia A felicidade E a plenitude São alcançados Porém Se a religião Estiver em desarmonia Ela pode escravizar O ser humano Cegá-lo E distanciá-lo Ainda mais Do caminho Do mundo espiritual O que se tem visto Ao longo dos anos É que essa desarmonia É o reflexo De dirigentes Religiosos Despreparados Para o sacerdócio Interferindo Diretamente No caminho espiritual De seus discípulos Por isso Sempre que buscar Por mestres Sacerdotes E líderes espirituais Reflita-se Está aprendendo E conseguindo evoluir Pois o verdadeiro mestre Liberta Não escraviza A espiritualidade Permite compreender Que a vida maior Não é esta na terra Mas a grande vida Do outro lado Em algum momento Quando a matéria Não mais satisfizer Por completo Terá início Uma busca Geralmente inconsciente Tentando-se preencher Um vazio Que nem se sabe Por que existe Os seres espirituais Iniciam sua busca Pelas respostas Às perguntas Que desde que o mundo É mundo São feitas Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Consegue perceber Que não é a frequência Em uma liturgia Religiosa Ou outra Que gabaritará Um indivíduo Como mais Ou menos Espiritualizado? Diante disso tudo O que diferencia Um ser Por querer caminhar Mais rápido Que o outro É sua capacidade Física Biológica Psicológica E sociológica Que é movida Basicamente Por sua intenção Assim Quanto maior For a consciência Menos tempo Esse ser Quererá perder E então Procurará Se desenvolver Intensamente Pois sente Que o tempo Na terra É curto E precisa Aproveitar Intensamente Por isso Não julgue O próximo Pela religião Que ele optou Por seguir Pois agora Consegue compreender Que ele não é A religião E sim Um ser Em busca Do melhor caminho Para seguir rumo A sua própria Evolução espiritual Umbanda A senhora Das mil faces Escrever Sobre a Umbanda Não é tarefa Para leigos Repórteres Ou curiosos Estes Por falta De percepção Sensibilidade Ou conhecimento Vêem a Umbanda Como um emaranhado De práticas Oriundas Das mais diversas Religiões Jamais pararam Para se perguntar Por que um culto Por eles mesmos Tratado como fetichista Pode atrair Milhões de pessoas Diriam até Que seria Pelo aspecto Etnocultural Das mais diversas Classes Socioculturais Que mistério Há por trás Desses ritos Que consideram Confusos E destituídos De bom senso Por que tantos O atacam? É preciso Conhecer Os aspectos Fenomênicos Magísticos Mediúnicos Ritualísticos Doutrinários E filosóficos Em suas causas É preciso Também Que se tenha Vivência Do dia a dia De seus terreiros E templos E raros Raríssimos São os que Têm essa experiência Enquanto a Umbanda Se abre Em um leque De mil cores Muitos se interessam Apenas pela cor Com a qual Se afinizam Certos De que é a melhor Outros Pretendem Impor Determinado Ritual Porque supostamente É aquele Que lhes traz Mais benefícios A quem quiser Apenas de longe Entender o que A senhora Das mil faces Representa Para o povo Brasileiro Basta ver O que acontece Nas praias Na passagem Indiano Lá se encontram Ricos Pobres Brancos Negros Mestiços Todos juntos Acendendo suas velas E ofertando flores A Yemanjá Pedindo que o ano Lhes seja propício Essa manifestação Colossal É peculiar É própria Da fé Ou da mística Umbandista E é por isso Que muitos Se aproximam desta Porque presentem Sua força Sua magia Seu poder de transformação A Umbanda Aceita E respeita As necessidades De cada grupo Naquilo que os faz Se sentirem Unidos ao sagrado Não à toa Parece tão variada Em suas manifestações Pois cada unidade Terreiro Exprime com fidelidade As necessidades Daqueles que ali Acorrem Para muitos Essa maleabilidade É confundida Como uma mistura Desconexa Mas na verdade Ela apenas traduz Em seus aspectos Mais profundos Um propósito Atingir a síntese Do conhecimento humano Lembrar a todos Que, como caboclo Preto velho E criança Também somos espíritos Eternos E imortais E que cada existência Nos serve De aprendizado E aperfeiçoamento Para vidas futuras Caminhando rumo A nossa realidade Essa é a Umbanda De todos nós Porque abarca um grande Número de consciências De todos os níveis Sociais, culturais E intelectuais As tentativas De codificação Da Umbanda Têm sido Infrutíferas Enquanto para alguns Os cultos Tradicionais Falam mais alto A seu grau De consciência Outros se encontram Espiritualmente Nos ritos esotéricos E iniciáticos Umbandistas A Umbanda É uma só Independente Do tipo De terreiro Ou culto O astral Superior Atende a todos Que a ela Recorrem Para entender melhor Basta nos lembrarmos Das sábias palavras Do caboclo Das sete encruzilhadas A Umbanda É a manifestação Do espírito Para a caridade Da mesma forma Como Maria Ampara nos braços O filho querido Também serão amparados Os que dela Se socorrerem Os Orixás O pesquisador Saburi Oladene Biobako Diz que o termo Yorubá Se aplica A um grupo Linguístico De vários Milhões De pessoas Além da língua Os Yorubás Estão unidos Por uma mesma Cultura E tradições De sua origem Comum A cidade De Ifé Pierre Verger Etnólogo E antropólogo Francês Afirma que não Existe em todo O território Yorubá Um panteão De orixás Bem hierarquizado Único E idêntico As variações Locais Mostram que Orixás Que ocupam Posição dominante Em algumas regiões Estão totalmente Ausentes Sem outras Em Oió Por exemplo Xangô É o mais Cultuado Mas Esse mesmo Culto Não existe Em Ifé Na qual O poder Do trovão É personificado Por uma divindade Local Oramfé O culto De Oxum Por sua vez É bastante Acentuado Na região De Ijexá Porém Não existe Em Egbá Onde Iemanjá É soberana A mesma Iemanjá Não é conhecida Em Ijexá A posição De todos Esses Orixás Depende Da história Da localidade Onde aparecem Como protetores Xangô Era em vida O terceiro Rei De Oió O Dudua Fundador Da cidade De Ifé Cujos Filhos Se tornaram Reis De outras Cidades De Iorubás Conservou Um aspecto Mais histórico E até mesmo Mais político Que divino A posição Ocupada Pelo Orixá Na organização Social Pode ser Bem diferente Quando se trata De uma cidade Onde se ergue Um palácio real A Afim Ocupado Por um rei Aladé Com direito A coroa Adé Com franjas De pérolas A posição É uma Por outro lado Quando se trata De uma cidade Onde existe Um palácio Ilé Ou loja A casa Do senhor Do mercado De uma cidade Cujo chefe É um balé Que só tem Direito a uma coroa Mais modesta Denominada A coró A posição A posição É outra Nessas duas Situações O Orixá Participa No reforço Do poder Do rei Ou do chefe O culto Yorubá Dos Orixás Está associado Ao conceito Familiar A família Numerosa Oriunda De um mesmo Antepassado Que engloba Os vivos E os mortos O Orixá Seria A priori Um ancestral Com características Divinas Que em vida Estabeleceu Vínculos Que lhe garantiram A ascendência Sobre determinadas Forças Da natureza O trovão O vento As águas O exercício De certas Atividades A caça A metalurgia Ou ainda O conhecimento Das propriedades Das plantas E suas aplicações O poder Axé Do ancestral Orixá Teria Após sua morte A prerrogativa De encarnar Temporariamente Em um de seus Descendentes Durante um fenômeno De possessão Por ele Provocada A transição Da vida Terrena Para a condição De Orixá Dessas divindades Detentoras De um poderoso Axé Ocorre em geral Em um momento De paixão Cujas lendas Conservaram A lembrança O Orixá É uma força Pura Axé Imaterial Que só se torna Perceptível Aos seres humanos Incorporando-se Em um de seus Descendentes Escolhido Pelo próprio Orixá E denominado Seu Elegun Aquele que Possui a prerrogativa De ser montado De ser montado Gun Por ele Esse é o veículo Que possibilita A volta Do Orixá A terra Para saudar E receber As homenagens De seus descendentes Que o evocaram O povo O povo Iorubá Possui Uma mitologia Complexa Com a divinização Dos elementos E fenômenos Naturais Assim A concepção Mais religiosa É a divinização Do firmamento Conta-nos Nina Rodrigues Em Os Africanos No Brasil Do consórcio De Obatala O céu Com Ododua A terra Nasceram Dois filhos Aganju A terra firme E Iemanjá As águas Desposando Seu irmão Aganju Iemanjá Deu à luz Orugã O ar As alturas O espaço Entre a terra E o céu Orungã Concebe Incestuoso Amor Por sua mãe E aproveitando A ausência paterna Raptou-a E a violou Aflita E entregue A violento Desespero Iemanjá Desprende-se Dos braços Do filho Foge Alucinada Desprezando As infames Propostas Da continuação As ocultas Daquele amor Criminoso Persegue-a Orungã Mas prestes A deitar-lhe a mão Cai morta Iemanjá Desmesuradamente Cresce-lhe o corpo E dos seios Monstruosos Nascem dois rios Que adiante Se reúnem Constituindo Uma lagoa Do ventre enorme Que se rompe Nascem Dadá Deusa Ogun Deus do ferro E da guerra Olocum Deus do mar Oloxá Deusa Dos lagos Oya Deusa Do rio Níger Oxum Deusa Do rio Oxum Obá Deusa Do rio Obá Oco Orixá Da agricultura Oxóssi Deus Dos caçadores Oque Deus das montanhas Age Xalaga Deus da saúde Shankpainan Deus da varíola Orum O sol Oxu A lua Dessa forma Caberia a Orungan Por seu relacionamento Com Iemanjá A paternidade Dos demais Orixás Logo Do relacionamento Incestuoso De Orungan Com sua mãe Iemanjá É que nasceram Os demais Orixás Cabendo então Ao nosso édipo Africano E não ao seu pai Aganju A paternidade Veja também Que Orungan Tenta manter E continuar Esse romance Criando assim O primeiro Triângulo amoroso Na história africana Deuses Com paixões Humanas Essas primeiras Observações Tem o intuito De mostrar Que na África E não apenas Entre o povo Yorubá Inexiste Um culto Generalizado Aos Orixás Na verdade Trata-se De um culto Local Com características Bem definidas Em função De fatores Sociais E familiares A história Religiosa Da etnia Negra No Brasil Teve início Com a perda Dos valores Adquiridos Em solo Africano Por conta Da impossibilidade Do culto Ao seu orixá Na senzala Os negros Que vieram Para o Brasil Pertenciam A civilizações Diferentes E eram Oriundos Das mais diversas Regiões Do continente Africano No entanto Suas religiões Quaisquer que fossem Estavam ligadas A certas formas Familiares Ou de organização De clãs A meios Biogeográficos Especiais Floresta tropical Ou savana A estruturas Aldeãs E comunitárias O tráfico Negreiro Violou Tudo isso E os escravos Foram Obrigados A se adaptar A uma sociedade Fundamentada No patriarcalismo No latifúndio No regime De castas Étnicas Os compradores De escravos Movidos Por interesses Mesquinhos E mercantilistas Procuravam Comprar Aqueles Que não Pertenciam A mesma nação Separando Muitas vezes As mães Dos filhos E dos maridos Era comum Um fazendeiro Comprar Um lote De escravos Minas Juntamente Com Congos Guinés Ou Angolas Essa estratégia Tinha por objetivo Diminuir o risco De uma rebelião Ou trama De fugas Surgiu aí A primeira dificuldade Da prática De um culto Em função Das várias línguas Faladas Pelos negros De uma mesma Senzala Em As religiões Africanas No Brasil Roger Bastidi Cita Que não era Possível Aos Yorubás Nem Aos Daomianos Conservar Sua religião Familiar Tampouco Aos Bantus Continuar O culto De seus Ancestrais Então A solidariedade Deixou de acontecer No plano Doméstico Para se tornar Uma solidariedade Puramente Étnica Os valores Religiosos Não são Tocados Por isso Apenas Restringem O seu Domínio De aplicação A manutenção De parte Dos valores Religiosos Negros Durante o Período Escravagista Ocorreu Devido A chegada De adivinhos Médicos Feiticeiros E sacerdotes Dentre os Vários lotes De escravos Os sacerdotes Mais ligados Aos ritos Africanos Souberam Ao longo Do tempo Unir De maneira Adequada Os negros De várias Nações E línguas Naquilo Que tinham Em comum A crença Dos orixás Inquices Ou Voduns Esse foi Sem dúvida O primeiro Sincretismo Religioso Da etnia Negra No Brasil Pois Como já escrevemos Em sua pátria E em certas Regiões Havia um culto Particular A determinado Orixá Especialização Que era impossível Reviver Em solo Brasileiro Pois Na senzala Era necessário Cultuar Um grupo De orixás Esse culto Comum Além de ser O primeiro Esboço De síntese Era um elo De resistência E solidariedade E solidariedade Entre os cativos Na África As divindades Eram cultuadas Em benefício De toda Comunidade Comunidade De criadores Ou de camponeses A elas Era perdida A fecundidade Dos rebanhos Das mulheres E das colheitas Como pedir isso No Brasil Seria melhor Implorar A esterilidade E a seca Boas colheitas Implicariam Mais trabalho Estafante As próprias condições Impostas Pelo branco Levavam A outra face Do sincretismo Com seu orixá A primeira seleção Dos deuses Enquanto Na África Ogum Era patrono Dos ferreiros Ou protetor Das ferramentas Agrícolas De ferro Aqui Essa função Perdia o sentido Pois eram esses Os instrumentos Utilizados Sol a sol No trabalho cruel E desumano Além de ser o ferro O material Usado Nas correntes Que mantinham Presos Os negros Escravizados Assim Ogum Assumiu A função De Deus Da guerra E da vingança Que os libertaria A sobrevivência Dos cultos Africanos Tornou-se Possível No sincretismo Orixá Santo católico Que inicialmente Tinha a intenção De fazer Desaparecer As tradições Religiosas Africanas Esse intento Foi se frustrando Com o passar Dos anos A igreja católica Aceitava A escravidão Em determinadas Condições De barganho Tomava-se O corpo Do escravo E em troca Recebia ele Uma alma Ele seria Obrigatoriamente Evangelizado Em sua chegada Ao Brasil Simultaneamente Devia apreender As rezas latinas Receber o batismo Assistir As missas E tomar Os demais Sacramentos Quando a igreja Percebeu Que seria Impossível Eliminar Essa profunda Religiosidade Passou A estimular O sincretismo Com o catolicismo Pois Muitos Dos costumes Negros Podiam ser Adaptados Aos católicos Roger Bastidi Torna a dizer Para poder Substituir Durante todo O período Escravagista Os deuses Negros Foram obrigados A se dissimular Por trás Da figura De um santo Ou de uma virgem Católica Esse foi O ponto De partida Do casamento Entre o cristianismo E a religião Africana Em que Como todas As uniões As duas partes Deviam igualmente Mudar de forma Profunda Para se adaptar Uma a outra A igreja Interferiu Diretamente Nesse processo Os senhores Da fazenda Percebendo Que o negro Apresentava Um rendimento Maior Quando tinha Lazer Passaram A incentivar A organização De festas Que Obrigatoriamente Coincidiam Com os dias Consagrados Aos santos Padroeiros Das famílias Dos fazendeiros Ou dos santos Patronos Dos escravos Como São Benedito E Santa Efigênia Negros Esse sincretismo Ocorreu Com mais facilidade Onde os santos Católicos Apresentavam Correspondência Muito próxima As características Dos orixás Tais como São Jorge Viril A Virgem Maternal Etc Muitas vezes Os senhores Da fazenda Por acatarem Cegamente As orientações Da igreja Não percebiam Que Diante Do humilde Altar Católico No muro Da senzala Onde os negros Podiam dançar Ritualisticamente Sem castigo Eles cultuavam Na verdade Nos passos De dança Os mitos Dos orixás Voduns E inquices E não a virgem Ou os santos Vejamos as palavras De Edson Carneiro Em Candomblés Da Bahia Entre todos Os povos Negros Chegados Ao Brasil Talvez Com a simples Exceção Dos malês Eram Sem dúvida Os portadores De uma religião Mais elaborada Mais coerente Mais estabilizada A sua concentração Na cidade De Salvador Em grandes números Durante a primeira Metade Do século passado Deu-lhes A possibilidade De conservar Quase intactas As suas tradições Religiosas Dessas tradições Decorrem Os candomblés Atualmente Já em franco Processo De nacionalização De adaptação A sociedade brasileira Uma ameaça Por isso mesmo A pureza africana De culto Com o passar Do tempo O culto De nação africana Sofreu forte Adaptação Ou abrasileiramento Até perder Suas características Para a quase Totalidade Dos adeptos Do candomblé O termo Candomblé Significa Barracão E não é encontrado Na África Como culto religioso Ainda Segundo Edson Carneiro É o lugar Em que os negros Da Bahia Realizam As suas festas Públicas Anuais Das seitas africanas Cita ainda Que Em menor escala Se utilizam Os nomes Terreiro Roça E aldeia O candomblé Tornou-se então O substituto Da aldeia africana E nesses locais Negros De diferentes Nações E regiões Reuniram-se Para cultuar Vários orixás Em um mesmo Barracão Você acaba de ouvir Um trecho De um dos audiolivros Da Toca Livros A versão completa Está em nossa plataforma Quer conhecer mais? Acesse TocaLivros.com Ou baixe Nosso aplicativo Não se esqueça De se inscrever No canal Comentar E deixar Sua avaliação Tornou-se